Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? No projeto de hoje eu vou estar mostrando como fazer um coletor de pó para ser usado debaixo da estrutura dessa serra de bancada MLT-100. Para você que já adquiriu ou que vai adquirir e não sabe como solucionar esse pobreminha aqui, eu já fiz algumas coisas aqui em off e vou mostrar agora o passo a passo para vocês. Então assista ao vídeo até o final. Bom, nessa primeira etapa eu vou estar mostrando o que eu já adiantei aqui, tranquilo? A serra de bancada ela é centralizada nessa estrutura aqui, em cima desse tampo aqui, beleza? Eu fiz um corte aqui de 45 por 45. Então ficou essa abertura aqui, no meio dessa estrutura. Eu vou colocar aqui por baixo esse coletor de pó, ok? Ele vai ter uma inclinação, né? A parte dele vai vir até aqui, até aqui, nessa parte de cá com duas dobradiças. Então ele vai ter uma inclinaçãozinha, né? Vindo aqui para frente, porque toda vez que eu for cortar uma madeira, o pó que vai descer aqui, cair por aqui, ele já vai caindo já nessa inclinação, beleza? Então eu vou estar mostrando agora, nessa segunda etapa, as partes dessa estrutura de baixo que já estão cortadas. Pronto! Aqui estão as peças já cortadas, né? Que vão formar essa estrutura para coletar o pó. Eu tenho aqui duas peças cortadas nesse ângulo aqui. Eu não sei dizer que ângulo é isso aqui, pois eu cortei sem essa precisão do ângulo, ok? Ela tem aqui no seu final 5 centímetros, aqui ó, 5 centímetros. E aqui tem 10 centímetros, ok? Que é a frente. Então ela vai ser colocada assim, dessa maneira. E essa outra lateral aqui, beleza? Daqui de trás para frente, ela tem 50 centímetros, que é a base, mais 1,5, fica aí 51,5, próximo de 52,5. Tranquilo? E essa aqui é a parte da frente. Aqui ó, tem esse corte, como vocês estão vendo, que é para a saída do pó. E eu vou colocar pelo lado de dentro, essa plaquinha aqui de MDF, que vai servir de tipo uma porta aqui, para não deixar o pó passar, ok? Então quando estiver aqui cheio de pó, eu venho, tiro essa peça aqui e o pó vai sair por aqui. Vou usar duas dobradiças para colocar na parte de trás aqui, ó. Nessa parte de trás vai estar as duas dobradiças e não vai haver necessidade de eu colocar uma madeira aqui, tipo isso aqui de fundo, ó. Por quê? Eu já vou usar essa parte de cá lá da estrutura da bancada ali, ok? Então a sua largura vai ter um total de 48 ou 52, tranquilo? Então agora eu vou parafusar essa estrutura, para depois montar lá debaixo da serra de bancada. Então agora eu vou usar essa estrutura da bancada. Pronto pessoal, a estrutura do coletor de pó já está montada. Eu criei esse suportezinho aqui, ó, para essa peça que vai servir de guilhotina aqui para essa estrutura, beleza? Então quando estiver aqui cheio de pó, eu venho, levanto aqui, ó, e o pó sai. Bom pessoal, nessa etapa aqui houve uma pequena alteração e onde eu falei que não ia colocar madeira, que foi nessa parte aqui de trás desse suporte aqui de pó, eu tive que colocar essa madeira aqui atrás, para poder segurar essas duas dobradiças que estão aqui. Então ela já está aqui posicionada e eu vou parafusar agora essas duas dobradiças. Pronto, eu vou colocar mais um parafuso aqui depois, um off, e vou levantá-la, essa estrutura aqui, vamos ver se vai estar de acordo com o que eu planejei, tranquilo? Bem gente, estamos chegando quase no final deste conteúdo, eu quero aqui agradecer a você que não pulou este vídeo, tá bom? Acompanhou até agora aqui e eu fico muito grato porque isso ajuda muito o desempenho deste conteúdo, tá bom? Então, como vocês podem ver, o coletor de pó já está montado e também instalado aqui nessa estrutura de madeira. Eu vou aqui para frente só para mostrar o movimento que ele vai ter, né? Quando eu precisar retirar o pó daqui. Então o que acontece? Aqui na frente tem uma corrente que depois eu vou mostrar a vocês como foi que eu instalei. Levanto aqui, ó, e eu tenho esse movimento aqui, ó. Então, toda vez que estiver cheio de pó aqui, nesse movimento aqui que vai dar uma inclinação, o pó já vai descendo aqui para frente dessa estrutura aqui. Então agora eu vou montar aqui em cima a serra de bancada e vou fazer alguns cortes para a gente ver aqui como é que esse pó vai cair aqui dentro, ok? E vou estar observando se vai sair pó fora da área que foi aqui planejada, beleza? Antes de cortar a madeira na serra de bancada, eu quero mostrar aqui o que é que eu fiz, ó. Eu usei aqui um gancho tipo interrogação, uma correntezinha dessa aqui, ó, parafusada aqui por baixo. Isso aqui é corrente para usar em coleira de cachorro. E agora eu vou arriar aqui, ó. Venho até aqui, eu controlo onde eu quero a altura, ok? Eu vou deixar aqui embaixo, nessa altura aqui, que é para vocês visualizarem aqui, no momento que eu estiver cortando a madeira, o pó caindo aqui, ok? Então eu vou cortar agora a madeira e observem aí. Quero só fazer uma observação. Vocês viram que no lado de cá, saiu pó, por aqui, ó, ok? Que eu estou vendo até aqui, o chão aqui sujo. Mas isso porque eu estou explicando essa parte aqui e esse suporte está aberto. Então ele fechado não vai acontecer isso. Então dando continuidade, aqui nessa etapa, eu coloquei aqui mais pó de serra para fazer uma simulação. Então para isso você vai precisar de um balde, tipo esse aqui, ó, né? Que é de tinta. Ou usar uma sacola plástica. Isso fica a seu critério. Outro detalhe aqui. Você pode criar um coletor de pó, como esse aqui, de acordo com a sua necessidade e o equipamento que você tem. Esse aqui, pelo que eu vi, vai me atender muito bem nos meus trabalhos. Então vamos lá. Eu vou tirar aqui a guilhotina, que é essa plaquinha de MDF aqui. Vou usar ela como espátula para remover o pó de serra que está aqui. Você pode estar usando um pincel, tipo esse aqui, ó. Então eu vou usar a guilhotina para servir de espátula. Então eu estou aqui, ó, removendo o pó de maneira bem prática e rápida. Está vendo? A área está ficando toda limpinha. Pronto. Como vocês podem ver, ó. Ó a quantidade de pó que você evita que suje sua área de trabalho. Ok? Então, gente, fico por aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você, como está sendo e vai ser para mim a partir desse momento. Ok? Espero que você faça o seu. Deixe aqui seu comentário, se gostou dessa dica, né? Dessa explicação. Também deixe seu comentário. Se você fizer o seu coletor de pó e der tudo certinho, você comenta aqui também, dizendo o que fez e que ficou ótimo. Beleza? E se puder, manda a foto aí para eu dar uma olhada. Então, é isso aí. Peço que você compartilhe, deixe seu like, faça seu comentário, como eu falei. E faça o convite para você que está chegando agora. Visita a playlist que está aqui no canal. E se gostar dos conteúdos que estão aqui, eu faço o convite para que você venha fazer parte dessa família. No mais, um forte abraço a todos e nos vemos nos próximos conteúdos, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo permitir. Ok?